Nesses dias 28 e 29 de junho estará acontecendo um mutirão de pesagem geral do Bolsa Família, no CRAS, em Peixoto, de Azevedo. A pesagem vai ser realizada no dia 28 e 29 de junho agora, próxima quinta e sexta-feira. E as famílias que são beneficiárias do Bolsa Família deverão estar vindo realizar a pesagem, as que ainda não realizaram a pesagem nesse primeiro semestre do ano. Terá que trazer os documentos das crianças e o cartão do Bolsa Família. Trazer também os documentos das crianças que tiverem da idade de 0 a 7 anos, meninos e meninas, e os adolescentes a partir dos 14 anos, as mulheres, até os 44. Aí essas pessoas são as pessoas que são o público-alvo da pesagem, desse acompanhamento do peso e altura dos beneficiários. Vai ser realizado no dia 28 e 29 de junho, aqui no CRAS, na Rua Palhoça, no centro, próximo à Escola Crenha Carori. Vai estar acontecendo das 7 às 11 e das 1 às 5 da tarde.